Gostaria de dizer alô pra todos. Oi. É muito bom estar aqui. É a segunda vez que eu estou em Santa Maria Magdalena. E é realmente uma cidade linda. E é muito bom estar aqui. Meu nome é Gabe. É um apelido. É da forma que meus amigos me chamam. Eu gostaria que vocês me chamassem assim. Especialmente os jovens. Apenas Gabe. Eu já estive no Brasil 24 vezes. E aí eu estive em todos os lugares do país. E também estive em 15 países ao redor do mundo. Fazendo a mesma coisa que eu tenho feito aqui. E a coisa que eu mais aprendi sobre os brasileiros. Vocês têm o coração mais generoso. De todo o mundo. E eu sempre agradeço. Porque vocês são muito generosos. E aí você me sente. Me faz sentir em casa. E eu queria muito agradecer por isso. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais quente. Porque eu vim de tal Flórida. São 30 graus. E aqui eu estou congelando. Mas está tudo bem. É divertido. Então logo tem um pequeno vídeo sobre o Centro Espacial Johnson. E o que nós fazemos todos os dias. Vamos lá. E aí você me sente. Nasa Jutsu Style 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 S.A.L.S. and P.C.P. We cannot deal with it Cause the lack of gravity The destination's over And it has to boil us on the moon That's to God, stop your countdown soon And we need to do something 5 4 3 2 1 A 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 Você não está trabalhando o suficiente. Trabalhe firme. Mas eu quero falar para vocês. Você nunca tem que trabalhar. Nada tem que ser muito duro. Sua vida pode ser divertida. E você pode ter muito sucesso. Se você lembrar de três coisas. Faça o seu melhor. Goste daquilo que você faz. Acredite em você. Se você aprender essas três coisas. Você nunca terá que trabalhar. Nada será muito duro. Você não terá estresse. Sem pressões. E a sua vida será divertida. E eu vivo dessa forma. E eu compartilho com você como eu faço. E eu vou compartilhar com você como eu faço. Esta palestra do engenheiro Guilherme Gabriel faz parte do projeto de ensino e polarização da astronomia. que conta com o apoio do Centro de Astronomia Lewis Close, de Campos de Goitacazes. Ele aqui está conversando com os alunos do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena e pessoas da comunidade falando sobre o projeto espacial dos Estados Unidos. Com a imagem do Estadual Barão de Santa Maria Madalena e do Comando Especial de Operações da Força Aérea dos Estados Unidos. E eu vivo com o nosso site e o que aconteceu com o presidente. E eu vivo da primeira vez. Ele que 24 vezes já esteve no Brasil, sendo que duas vezes em Santa Maria Madalena. Para o portal Serra News, nós registramos a palestra que está sendo proferida nesta noite de terça-feira, 14 de junho. Não tirei ainda não, vou tirar aqui a barra Aí atenção Mais outra Vou tirar aqui com a máquina Mais outra Agora quem gostou faz Muito bem Devagarinho aqui Vamos esperando o tiro Eles disseram que amaram E dizer que é uma homenagem Uma homenagem De reconhecimento Pela sua segunda visita A Santa Maria Madalena Bem como pelas suas palestras Proferidas Para estudantes Madalenenses E comunidade em geral Aê Aqui ó As marchas das mãos De Jorge Gabriel Gabriel Ele que é engenheiro Da NASA E também É membro da Força Aérea Dos Estados Unidos É diretor De alguma coisa lá E ele Estando pela segunda vez Santa Maria Madalena Aqui A cidade Homenageia Trazendo as suas mãos Para ficarem Perpetuadas Na calçada da fama De Erci Gonçalves Na Praça Coronel Braz Santa Maria Madalena Cidade da região Serrano Do Rio de Janeiro Terra do terceiro melhor clima do Brasil Agora Cidade das Estrelas Com imagens Para o portal Serra News Imagens Do Serra News Nós queremos saber aqui Do nosso visitante Qual a emoção dele De estar pela segunda vez Em Santa Maria Madalena Podemos desfrutar Da hospitalidade Do bom clima Da nossa terra Estou muito honrado Uma coisa que eu nunca Tinha imaginado Quando nós estávamos andando E eu fiquei olhando Todas as pessoas Que assinaram E as informações Nos meus Mais Amplos Sonhos Eu nunca pensei Que pudesse sido Tão honrado Dessa forma E é uma coisa Que eu nunca Vou esquecer E eu vou ser Sempre gratificado Muito agradecido E dizer pra ele Sempre quando ele Vier ao Brasil Nos honrar Com a visita dele Se você pudesse Se você pudesse Viver a Santa Maria Madalena Para estar com você De novo Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar O professor Marcelo O professor Marcelo O professor Marcelo Vai ficar responsável Vai ficar responsável Por ficar cobrando Vamos a Santa Maria Madalena Seja sempre bem-vindo Seja sempre bem-vindo Bem-vindo Gabe Obrigado 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 Maria Madalena Dispensados Para a nossa comunidade To our community E para o nosso município And to our city So I thank you again Muito obrigado a todos Vamos